Bom dia, bom dia! Amanhecendo mais um dia aqui na Suíça e hoje eu resolvi gravar um vídeo de quanto custa um dia por aqui. Então eu tô saindo do meu hotel... Gente, o que que é essa mágica na minha testa? Tá chovendo por aqui e uma coisa importante, vamos começar por quanto custa. Eu tô num hotel super bem localizado, bem no centro, do lado da estação de trem. E isso é uma das coisas muito importantes em todas as cidades que você vai da Europa. Então o hotel que eu tô se chama Central Plaza, a diária varia em torno de 250 francos suíços a 400 francos, dependendo do quarto. Não inclui café da manhã. Eu normalmente quando tô viajando acabo pulando café, até porque a gente come muito na viagem. Então não tem esse custo. Mas se você quiser tomar café, o custo é de 15 francos suíços por pessoa. Que é o caso da minha mãe, que sim, está enclausurada no quarto. Coitada, seguimos por aqui. E é isso, né, gente? Então tem que pagar o café da manhã, não tem jeito. Esse é o hotel, tem restaurante no hotel também, que é bom, é ok, tá? Ali do outro lado do rio tá a estação de trem. Ali, aquele laranjinha ali, é um supermercado enorme, que tem tudo. E aqui, ó, tá vendo onde tá aquela torre lá, na frente, ó, ali? É a cidade antiga. Então dá pra fazer tudo a pé. Eu nem preciso nem de táxi, nem de transporte público. Dá pra fazer tudinho a pé. E sobre a minha rotina aqui nesse momento, que eu já não sei mais o que fazer aqui em Zurique. Eu não tô indo em locais fechados, nem tentando não pegar trem pra outras cidades. Até porque eu também não quero ficar doente, né? Normalmente acordo de manhã, assisto um pouquinho de BBC News, pra ver o que tá acontecendo no mundo. Eu tomo banho, lavo meu cabelo, seco com calma. Quando dá uma meio-dia e meia, eu saio pra almoçar em algum restaurante. Hoje eu escolhi almoçar num restaurante suíço, porque minha mãe pediu que ela tá com vontade de comer as salsichas daqui. Tem muita salsicha gourmet, e aqui se come muito aquela batata rosti. E é isso, gente. Hoje tá chovendo, ó. Mas isso não me impede de sair. Mas não tem muito o que fazer, né? Hoje é domingo, a maioria das lojas está fechada. Tem gente caminhando pelas ruas, mas eu acho que tá bem vazio justamente por conta da chuva. E eu sigo aqui procurando um restaurante gostosinho pra eu almoçar. Eu encontrei aqui um restaurante suíço. Vou ver se eu sento lá dentro, se tem a comida que a minha mãe quer. É um restaurante bem típico, ó. O pessoal tá comendo fundi ou raclete. Vamos ver o que eu vou comer, ó. Então vamos aos preços, tá? Ó, fundi com 200 gramas, feito no vinho branco. R$ 34,50 por pessoa, é a porção, tá? Aí tem várias outras opções aqui, ó. O outro, os queijos. Esse aqui é mais barato, R$ 29,50. Ah, tem o trufado, ó, R$ 39,50. Feito com gruyère. Acho que eu vou comer esse aqui. E aí, além disso, tem as racletes, ó. 180 gramas de raclete, R$ 29,50. Normalmente você come com batata, né? Então também, tem várias alternativas aqui. E vamos às bebidas, ó. Uma Coca Zero, R$ 4,80. Mais de R$ 4,80. Uma cerveja. Tem o copo pequeno e o copo grande. É o mesmo preço da Coca, ó. R$ 4,80 e a grande nove. Olha aqui, é um dos primeiros restaurantes que eu vejo fundi de carne. Ó, o valor é R$ 49,50 por pessoa. Primeira vez que eu vejo. Chegou o meu fundi, ó. Que delícia. Serviço. Depois de almoçar, tava uma delícia. Agora eu tô indo pro hotel levar o almoço pra minha mãe. Depois continuar, vou pensar o que vou fazer. Acho que eu vou dar só uma caminhada pela rua. Porque tô cansada de ficar no quarto do hotel. Ó, e esse lugar aqui foi montado dentro da estação de trem. É tipo uma feira de Natal com comida e tal. E eles pedem pra você o comprovante do Covid, né? E aí você pode entrar. Vou entrar agora numa farmácia, porque acabou o meu condicionador. E preciso comprar uma tesourinha também. Não previa que eu ia ficar aqui, né? Então tô acabando as coisas. Vou mostrar pra vocês quanto custam as coisas aqui. Ó, um cortador de unha. R$ 6,20. R$ 3,20. Tesourinha tá sem preço. Essa aqui. R$ 19,90. Ó, um condicionador. Que a moça me indicou mais forte. Esse aqui, R$ 14,90. Ó, vamos nas coisas que a gente usa no Brasil. Ó, esse Faclé. R$ 31,90. Ah, esse creme aqui, ó. R$ 32,90 esse é o selinho. Que é o grande. Protetor solar esse da Avene. O rosto vinho R$ 7,90. E agora eu andei até o final da Bahnhofstrasse, que a gente dá num lago. Imagino que no verão muita gente faça passeio de barco aqui. Mas agora tá bem vazio. E é isso mesmo. Tem vários passeios de barco, ó. Não tem os valores aqui. Vamos ver se ele tem. Aqui, ó. Preço de segunda classe, R$ 8,80. Criança até seis anos, R$ 4,40. O de quatro horas, R$ 42,80 ou R$ 26,00, a segunda classe. E aí eu parei aqui, porque eu fico fugindo dos pássaros, né? Pra não tomar uma pimbada na cabeça. E esses dois ali estão ali sentados, tipo, esperando os pássaros pousarem na cabeça deles. Vou terminar meu dia aqui no restaurante do hotel. E eu resolvi tomar um creme, uma sopa de abóbora. O valor aqui R$ 10,50. E aqui tá meu jantar, meu sopinho com pão. Ó. Depois eu dormi. Terminando mais um vídeo, gente. Estou aonde? No meu bate local, aqui em Zurique, no meu quarto, aqui no Central Plaza. Espero que essa seja a minha última noite aqui. Será? Ai, gente. Se Deus quiser. Amanhã eu vou conseguir ir embora pra casa se minha mãe der negativo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de quanto custa um dia aqui em Zurique, na Suíça. Um beijinho. E até a próxima aventura, o próximo vídeo. Onde lá. Onde quer que eu esteja.